Música Grande parte das mulheres, quando se tornam mães, coloca como prioridade os filhos. E com isso, a vaidade e muitas vezes a autoestima vão ficando de lado. E quando a condição financeira não é boa, essa vaidade muitas vezes deixa de existir completamente. E eu vim até o condomínio das Esmeraldas para conhecer a Valkyria. 21 anos, mãe de três filhos. E aí por conta da renda da família ser bem apertada, a Valkyria não passa nem perto de um salão de beleza. Por isso, o quadro Me Arruma que eu gosto hoje é com ela. Música E essa moça linda aqui na minha frente é a Valkyria. Valkyria, estou aqui para te conhecer pessoalmente porque você mandou o seu vídeo para o quadro Me Arruma que eu gosto. E foi a escolhida. O que você passou ali na sua cabecinha em mandar seu vídeo? Ah, eu vi passando até os anos e deu vontade de me arrumar, voltar com a bonita de novo. É? Eu falei ali que você não passa nem perto do salão de beleza, é verdade? É, nem perto. Por quê? Me conta aqui, me conta como que é a sua vida. Você não trabalha? Eu não trabalho, é só meu esposo. Aí ele ganha 300 reais por semana, só que é por dia que ele ganha. Tem dois dias que ele não está trabalhando por causa da chuva, aí é contando o dinheiro. Então é dinheiro aqui, é contadinho, é que ele não conta gotas? Contadinho. E aí você não trabalha por quê? Por causa das crianças, porque não tem ninguém para ficar. São três crianças, né? São três crianças. Quantos anos? A menina tem cinco, o menino tem quatro e o pequenininho tem um ano. Então são três crianças que dependem de você, né? Você fica em casa para poder cuidar dessas crianças. E vocês todos dependem do dinheiro do marido. Sim. O menor é o que precisa mais de mim, por causa que ele é intolerante à lactose, ele toma um leite especial. Ah, então além de tudo, seu marido tem que... você paga aluguel aqui? Pago. Você tem que pagar o aluguel, as despesas na casa e ainda comprar o leite. Não, o leite eu não compro. Eu pego pela prefeitura, oito lados. Ah, já é uma ajuda, né? É, uma ajuda. Mas mesmo assim você tem que ficar em casa e o seu marido tem que sair para trabalhar para dar conta das despesas. Sim. E aí me conta aqui, você vai para o salão, lá no Maicon, vai se arrumar. O que você tem vontade de fazer? Tudo. Ó, você é nova, você tem 21 anos. Tenho 21 anos. Uma moça de 21 anos. Me fala aqui, uma coisa que você tem vontade de fazer. Uma prioridade aí que você fala assim, não, eu queria muito ir para o salão fazer isso. Mudar a cor do cabelo. A cor do cabelo? Sério? Você tem vontade de mudar a cor do cabelo? Sim. O que você queria fazer no cabelo? Ai, eu queria botar um vermelho e um vinho no cabelo. Olha, a menina quer ficar ruiva. É, vai ficar ruivona. Sim, você acha que o marido vai gostar? Acho que vai. E as unhas? Me conta aqui, ó. Hoje eu estou de esmalte vermelho. O que você gosta nas unhas? Ah, um roxo, vermelho, por aí. Pode colocar um vermelhão assim, você, para ficar bem destacado? Deixa eu ver só as unhas. Estão curtinhas. A do pé está precisando tirar esse esmalte, né? Tem mais de um ano que eu estou com ele. Aff, credo. Então, pessoal, a equipe do Michael vai caprichar com você. Chegando lá, eles vão analisar você, tudo bonitinho. E vai ver se dá para colocar um ruivo no seu cabelo. Tá bom? O que mais você quer fazer? Sobrancelha? Maquiagem? Sim. É? Vai ter um dia de princesa. E chegou o grande dia. A Valkyria foi recebida no salão Michael Lucas Hair pela Renata Sampaio, que já foi logo fazendo a análise do cabelo da nossa participante. Valkyria já está aqui, ó, sentadinha. Já conversou com a Renata. A Renata já explicou tudo que dá e o que não dá para fazer para a Valkyria. Renata, Valkyria queria um cabelo vermelho. Dá para fazer esse cabelo vermelho? Ao fazer o diagnóstico aqui, eu expliquei para ela que não dá, porque como o cabelo tem química, eu teria que descolorir o cabelo para colorir novamente, porque tinta não clareia tinta. E o cabelo dela não resistiria. Aí, o que a gente entrou em um acordo? Fazer uma progressiva, porque esse cabelo vai ficar mais fácil para ela, mais maleável. E fazer uma nutrição nele, que ele está precisando, porque o fio secaxiado é naturalmente mais seco. E igualar a cor, porque ele está de duas cores. Então, aqui dá para escurecer e voltar a cor da raiz. O que não dá é para clarear as pontas. Então, você vai fazer um cortezinho, tirar as pontinhas, alisar e voltar ele para a cor natural. Isso, fazer uma reconstrução nele, um tratamento, voltar a cor, deixar ele liso e vai fazer unha, maquiagem. Ah, tem um detalhe. Não dá para colocar vermelho no cabelo, mas a unha vermelha a gente garante. A unha vermelha eu garanto. Ai, ó, eu te falei, unha vermelha está garantida. A unha vermelha está bom? Ah, então está bom. Vamos sair aqui hoje unha vermelha. Cabelos hidratados e maquiagem top. Vai ter uma transformação emocional também. A autoestima vai melhorar, porque o cabelo mexe muito com o emocional da pessoa e vai ficar mais fácil dela cuidar no dia a dia também. E para ajudar a Valkyria a manter o visual em dia, nosso parceiro Fugioca trouxe um presente. Nessa caixa aqui contém todos os produtos que um cabeleireiro utiliza, né? Então a gente tem chapinha, a gente tem secadora, a gente tem babyliss, escova rotativa e outros produtos também que são usados em salão. Então, assim, é um super estímulo. Para a Valkyria continuar se embelezando, ficar cada vez mais bonita e também se ela for uma empreendedora, ela pode também montar o seu salão. Agora eu estou muito melhor do que antes. Vou começar a 2022 bem renovada. Tchau, tchau.